Como é bom a gente trazer para o epicentro da história de Cajazeiras uma grande obra, uma grande obra que começou com um lago, olha que lindo, que era abastecido por um grande e pequenininho riacho. E aqui inicia Cajazeiras. Esse açude grande que deveria hoje ser isento de grande beleza cultural da cidade de Cajazeiras. Em 1915 começa a construção desse açude, que coisa linda. E em 1916 foi entregue o aprofundamento desse pequeno lar. Um açude que recebeu 7 bilhões para a sua recuperação na gestão anterior do prefeito Zé Aldemir. E por encontrar a prefeitura no caute, foi devolvido. Eu não posso parabenizar o açude grande de Cajazeiras. Eu quero recuperação rápida do açude grande de Cajazeiras pelos seus 106 anos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto